A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cês parem com isso já Que rapaz Que isso Minha filha de novo te matou Eu te matou Isso, isso, isso Eurico Você não vai fugir aqui novo Cuidado, dona Valentina Alguém pode se machucar Se larga e se vai Mas é essa a ideia Sua pele na sua roupa No seu cabelo Para, Murilo Murilo não Para 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 Ei, 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 ei Você mentiu para mim Traidora, dissimulada, vagabunda 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 Para com isso Chega 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 Eu não quero ninguém me dando para minha casa Para 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 Não bate no meu filho! Sai daqui! O filho viaja! No primeiro horário do dia, eu não... Ainda bem que você me lembrou. Já faz um tempo que eu queria fazer isso. Louca! Ele comi! Desveu bem do tapa que o pai te deu. Pera que você não aprendeu a fazer a mesma coisa. Você não quer ser a garota! Você me solta, porque eu devia te bater mais!